Animais mais raros do mundo Vaquita é uma espécie de golfinho encontrado apenas no Mar de Cortez, no México. Ele é considerado o animal mais raro do mundo, com menos de 30 indivíduos conhecidos. Cacapo é um tipo de papagaio noturno e sem asa, encontrado apenas na Nova Zelândia. A população atual é de cerca de 200 indivíduos. Poca é um tipo de marsupial nativo da Austrália Ocidental, conhecido por sua aparência fofa e sorriso amigável. É relativamente raro fora de sua área de distribuição natural. Narval é uma espécie de baleia de dentes encontrada nas águas geladas do Ártico. Eles são conhecidos por sua longa presa curva que pode crescer até 3 metros de comprimento. Pangolim é um mamífero coberto de escamas que é nativo da África e da Ásia. Eles são conhecidos por sua dieta exclusiva de formigas e cupins.